que os catalães possam ter esse modelo de debate e de diálogo como exemplo. Passamos então à apresentação dos debatedores. Nós temos aqui o Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência da República pelo PDT nas eleições de 2018. Ao longo de sua carreira política administrativa, iniciada em 82 anos, há 24 anos, foi deputado estadual e federal, governador do Ceará, ministro da Fazenda e ministro da Internação Nacional. Temos o Christian Lobauer, que é pré-candidato ao Senado por São Paulo pelo Partido Novo. Ele é mestre e montou licença política pela USP, foi vice-presidente de Assuntos Corporativos da Bahia no Brasil, presidente executivo da CIFUS-BR, diretor executivo da ABF e secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Temos José Eduardo Cardoso, advogado em Político Brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi deputado federal, ministro da Justiça, e é deputado geral da União Brasil. É professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e procurador do município de São Paulo. Bom, então passemos a debate propriamente junto. Por favor, fiquem à vontade para falar por aproximadamente 15 minutos. Se vocês não se importam, definir uma ordem. Comecemos com o Christian Lobauer, depois José Eduardo e por hoje com o Christian Lobauer. Tudo bem? Se vocês não me importam. Tudo bem? Por favor, Rodrigo. Então, obrigado pela oportunidade de cumprimentar aqui o ministro, o governador, o ministro, e principalmente aos governadores do TREM, que são aí uma boa esperança dessa relação no Brasil que o Dado Nópolis fez referência. A gente faz votos que todos vocês, que o estudo aqui, voltem para o Brasil e apoio do meu país para a gente fazer uma recuperação do que aconteceu nos últimos anos do país. Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação dupla, porque é uma apresentação de visão do Brasil pós-eleições, mas vou ter a oportunidade para contar um pouco o que é o partido novo, porque muita gente também conhece. E a gente quer e entende que se insere dentro daquilo que o Dado Nópolis acabou de apresentar, que é a renovação dos quadros. É uma iniciativa que a sociedade tem, dentro da sociedade, nasceu um grupo que constituiu e já faz representação política em câmaras de vereadores e, nesse ano, pretende ocupar espaço na Câmara Federal e no Senado Federal. Eu acho que o morador veio da dúvida de que o sistema político partidário brasileiro e o sistema eleitoral têm performas profundas, quer dizer, é um sistema que faliu. O sistema tem deficiências muito grandes, os partidos políticos brasileiros hoje carecem de representação, eles não são mais partes da sociedade, eles são, cada um a sua maneira, o resultado de uma história que não se aplica mais no mundo. O próprio PT é um partido que foi, talvez, um partido que nasceu com uma característica de inovação, de reforma, etc., mas se transformou nos últimos anos num partido muito serenete a todos os outros que passaram a ser. O PT não deixa de ser um novo BNB, eu diria. E, em outras agremiações, o próprio PSDB tem muita dificuldade de se apresentar como partido com uma proposta unitária, qualquer votação do PSDB interna ou o posicionamento externo do PSDB é rachado em duas ou mais partes, então é muito difícil você identificar a relação dos partidos com as partes que a sociedade brasileira hoje deveria se fazer apresentar. Nós, o Partido Novo, nasceu de um grupo de brasileiros, cariocas e paulistas, no início, indignados com a quantidade de impostos que a gente paga. E isso, para todo mundo, é muito grave. A gente ontem conversou sobre isso em alguns painéis aqui, a gente tem diferentes perspectivas do que significa o Estado, hoje, o parque défico do Brasil, desenvolveu e a incapacidade desse Estado de prestar serviços de qualidade para a sociedade. e esse grupo nasceu, então, indignado pela quantidade de impostos que a gente paga e pela quantidade de serviços ruins que a gente recebe. Então, a gente decidiu que a única maneira de a gente reverter o jogo e transformar o Estado brasileiro diante das condições que foram apresentadas agora no Bananho, dessa corrupção unêmica que a gente pede o país de se desenvolver foi, vamos fazer um partido político. E fazer um partido político no Brasil não é uma coisa assim. Um lugar do mundo é, mas no Brasil é muito mais difícil. Se vocês terem uma ideia, nos últimos 15 anos, todos os partidos que surgiram no Brasil tiveram relação ou com o sindicato, ou com a igreja, ou foi produto de uma secessão de algum partido já existente. Não houve nenhum movimento que quando houve teve dificuldade de se estabelecer da sociedade que tem um grupo de uma ideologia diferente e que tem que conseguir fazer constituir um partido através do modelo que existe hoje no Brasil que é você recorrer entre as minhas assinaturas e certificar os estatutos eleitorais. Parece simples, mas é um trabalho insano e difícil de justificar. Mas é que caberam mais de um milhão de assinaturas, demorou mais de cinco anos para registrar o partido, porque, eu não preciso entrar em detalhes aqui, o sistema está todo como vivo. E para você fazer um partido sem corromper ninguém, isso demora mais de cinco anos. E se isso se conseguir fazer, enfim, nós conseguimos, entramos no processo eleitoral de 2016, ainda que fossem eleições locais, e conseguimos participar de cinco cidades, cinco capitais, e elegemos quatro vereadores, um em São Paulo, um em Rio de Janeiro, um em Porto Alegre e um em Dano do Sul. Todos com recursos muito pequenos, comparados com os outros candidatos, todos com recursos privados, de pessoas físicas, e todos os candidatos já entraram nas suas posições e já respeitaram aquilo que a gente está merecendo, esse estatuto, que é corte de gastos, corte de despesas, corte de privilégios. Os quatro candidatos que reduziram as suas assessorias a seis assessores, cortaram o motorista, carro oficial, etc., reduziram as suas verbas de gabinete em 50%, 70%, para demonstrar que é possível eleger com pouco recurso, chegar ao poder e imediatamente demonstrar uma intenção de redução do privilégio, de redução do tamanho da impresência que o Estado tem nas nossas vidas, porque além de tomar essas decisões, passaram a praticar e apresentar projetos de lei entre outras coisas em impedimento de aumento de impostos do projeto de Porto Alegre, que liderou o projeto de impedimento de aumento do IPTU da cidade de Porto Alegre, que foi o nosso vereador e assim por diante. A gente já tem prática para apresentar para as pessoas que ainda acham que a gente não chegou lá. Em 2018, que é a pauta dessa vez que é parte, nós vamos ter as mais importantes eleições sem dúvida da história da reforma. Sem drama e sem exagero, as eleições de 2018 são eleições em que os brasileiros não podem mais errar. Se a gente errar, nós vamos simplesmente encobrecer. O Brasil não vai virar Venezuela, o Brasil não vai desaparecer do mapa, mas se nós não acertarmos na escolha do presidente e de quem vai levar esse país para essa reforma, a gente vai encobrecer. E essa pessoa, esse agrupamento político que foi ocupar o poder em 2019, tem que ser um agrupamento ou uma liderança compromissada com reformas profundas. Nós estamos aqui falando de reforma previdenciária, essa que foi prorrogada, postergada num risco eônico do país que tem que ser feito muito mais do que foi apresentado no último projeto que foi postergado. Uma reforma tributária que foi aqui conversada ontem em alguns outros painéis, essencial para manter os negócios, as empresas e, inclusive, a possibilidade de se realizar negócios, de se trabalhar no Brasil, isso depende de uma reforma tributária profunda, isso tem que ser feito nos primeiros 100 dias ou nos primeiros 6 meses junto com a presidenciária. Tem que ser uma pessoa e um grupamento político interessado em reduzir os privilégios. Isso é o país dos privilégios. A gente vive num país onde sempre um pequeno grupo se beneficia de qualquer coisa em cima de um grande grupo que é prejudicado. em qualquer instância da vida brasileira você tem sempre um pequeno grupo se dando bem em cima de um grande grupo que se dá mal. Isso tem que acabar. Isso só piorou nos últimos 15 anos. O governo que veio lá em 2003 tinha uma agenda que parecia que seria uma agenda de reforma social, de trazer as pessoas mais oprimidas e das classes menos abastadas para se inserir na vida da dignidade humana, da melhor educação, da melhor saúde. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Os números, as estatísticas comprovam isso não é questão de opinião. Os números da Cepal, que a gente quiser uma fonte, demonstram que o Brasil é um país que empobreceu nos últimos 15 anos, concentrou a riqueza e entregou a eles esses últimos governos, que a gente está vendo aqui com interrupção traumática, 13 milhões de desempregados ou 14, o que a gente quiser, independente do número gigantesco de desempregados. Então, o modelo brasileiro de desenvolvimento está falindo a Constituição Brasileira de 88 não se aplica mais. A gente tem que, se não conseguir uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte, instituir uma Assembleia Constituinte, que é muito difícil de fazer, pelo menos é necessário se fazer alguns projetos, passar alguns projetos de emenda constitucional vitais para que a gente consiga tirar o Brasil da toleira em que ele se encontra. e são cláusulas, algumas delas pétreas da Constituição que têm que ser modificadas. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito a partir do ano que vem. E o segundo aspecto é a gente sair desse processo de 60, 70 anos, talvez, de um modelo econômico que não se aplica mais. O Brasil está ainda contaminado pelas ideias de que é necessário proteger mercados, de que é necessário privilegiar grupos econômicos com dinheiro público e são geralmente os grupos dos amigos que recebem o recurso para fazer aí uma triangulação perversa que foi aqui também discutida na apresentação do meu melhor. Isso não se aplica mais. O que a gente prega é mais liberdade, e esse é o agente do Partido Novo, é uma ideologia que a gente prega, mais liberdade em todas as suas compreensões. Liberdade para empreender, liberdade para ir e vir, para se comunicar, para realizar, para estudar, para transformar liberdade para que a igualdade então seja promovida. A nossa filosofia do ponto de vista mais simples é o seguinte, a gente acredita e não há outro grupamento político que eu conheço que acredite nisso, que quanto mais liberdade, melhor e maior será o desenvolvimento social. Quanto mais liberdade eu quero aprender para criar riqueza, para investir e para pensar e para ter ideias diferentes, mais resultado e consequência para o desenvolvimento social nós queremos. Eu acho que todas as ideologias que a gente conhece no Brasil hoje pensam em uma coisa inversa, trabalham todas pela igualdade e se esquecem que se não houver livre mercado, se não houver empresa podendo fazer aquilo que puder com recursos disponíveis, se houver uma simplificação no sistema tributário, se não houver uma simplificação no modelo de Estado brasileiro, a redução do tamanho do Estado, da presença do Estado na economia, da interferência do Estado na vida do cidadão, não haverá possibilidade de retirar o Brasil da situação de se encontro, que é muito grave, que é o que eu diria que é limite e que em 2018 nós temos a chance de transformar. O objetivo, de fato, a partir de agora para concluir, o objetivo do Partido Novo de forma sem nenhuma mudança e sem nenhuma pretensão, conquistar um espaço na Câmara Federal, quem sabe até no Congresso Nacional, construir uma bancada, pode ser de 5, pode ser de 30, que está 50, quem sabe eleger senadores e com esse agrupamento iniciar esse processo de transformações que a gente está aqui descrevendo. Iniciar um processo de pressão onde esses representantes falarão a mesma coisa, esses representantes se comportarão igual, votarão igual, coisa que não existe mais no Congresso Nacional, sem nenhum partido político que tem uma votação minimamente disciplinar. As votações no Congresso Nacional hoje são todas ad hoc, dependem da conjuntura e que os partidos também se fracionam de acordo com seus interesses regionais, seus interesses inclusive individuais. O que mais que eu quero é entrar lá no bloco. As pessoas dizem assim, mas o que vocês vão fazer lá com um ou dois representantes? Eles querem mudar o mundo? Não, a gente quer mudar o mundo e a gente vai mudar o mundo porque a sociedade brasileira está viva e está pronta para a transformação. Para mudar o mundo dentro das ferras da democracia tem que ser dentro do Congresso Nacional que é onde tudo se estabelece, é onde tudo se vota, é onde tudo se faça no Brasil e, portanto, a única maneira de se mudar o Brasil é no Congresso Nacional. Então, a nossa missão é colocar um grupamento de pessoas ali que vão trazer essa mensagem que eu ouvi muito de forma muito sucinta que eu estou trazendo aqui para que essa mensagem seja dentro do Congresso levada para os debates e a legislação passe a ser transformada de dentro da casa. Essa é a nossa ambição, essa é a nossa proteção. 2018 não é um ano trivial, as eleições gerais são fundamentais para a modificação do Brasil e a gente acha que 2018 dá para o Brasil, para a sociedade brasileira escolher entre pessoas e grupos transformadores para que a gente saia desse desastre que a gente se encontra atualmente e que foi promovido nesses últimos 15 anos. Obrigado pela oportunidade que o pessoal me traz aqui para o Fórum da História e estou disponível aí para ter várias questões e debater com os meus colegas aqui de vez. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês desse fórum. Saudar o Christian, saudar meu querido amigo Silvio Bontes que até bom dia. A pessoa que eu tenho um carinho, um respeito imenso. E dizer para vocês que nos dias atuais eu sempre fui um grande otimista. Eu tenho no meu otimismo para utilizar uma expressão da semana com algumas ficadas e que sejam. Por força de duas questões que há que são centrais e que devem ser debatidas no Brasil e que estão aflorando em cima. A primeira delas diz respeito à dimensão institucional do nosso colegas. Da situação em que ele se vê. E a outra diz respeito a um debate clássico, histórico que a disputa entre o Estado liberal e o Estado social foi bem introduzida pelo governo. do que diz respeito à institucionalidade e permitam dizer que eu não faço uma análise neutra, até porque eu não acredito que isso é neutralidade. O homem que pensa valora, ele pensa com os pés na história a partir das suas contradições internas e externas. Mas há uma diferença entre ser neutro e ser parcial. Quem é parcial quer derrotar o neutro quer dialogar a partir dos seus valores. e eu quero, portanto, fazer uma exposição meio neutra de diálogo sem ser parcial. Na minha visão não neutra nós sofremos um grande abalo institucional no Brasil a partir de uma situação de crise mas que foi, gerou, vamos dizer assim, um processo de impeachment insustentável do ponto de vista do Estado do Brasil. O impeachment de Dilma Rousseff ele foi um impeachment sem nenhuma base de consola. Ou seja, os fatos que efetivamente precisaram o impeachment acho que hoje é difícil dizer ou encontrar não para o império do ponto de vista da configuração de crime de responsabilidade. Muitos entendiam que era necessário afastar porque o governo era ruim por causa do conflito da obra, etc. Mas no presidencialismo não existe impeachment sem crime de responsabilidade. E ali não. me lembro de um comentarista norte-americano que eu disse o seguinte que o impeachment é um terremoto por isso pelo presidencialismo. E eu ousa aí dizer que é um impeachment sem calma. É um terremoto que não paga. Em vez desse processo de impeachment as instituições brasileiras não conseguem se localizar. Não conseguem se ajustar. Nós temos um executivo fragilizado por direitos de corrupção. Um executivo que curiosamente eleito por um achato que que o programa segue o programa do senhor de pensar um executivo que a única coisa que faz é buscar sobreviver sem conseguir fazer absolutamente nada que não seja contar o tempo pro fim do seu momento. Temos um legislativo desacreditado atingido por forças de um conjunto de situações que são históricas do sistema político e temos um poder judiciário que bate cabeça indivelmente onde muitas vezes os magistrados assumem discursos de parlamentar e onde o ativismo judicial faz com que o Estado de Direito seja inscrito. Esse tipo de situação traz insegurança e traz um risco muito forte em relação ao futuro humano. Nós temos que ficar atentos para isso independentemente de sermos de esquerda de Direita ou o contexto do plano legal que vale que sim ou não. Eu tenho a total compreensão e sempre de que isso na minha vida que o combate à corrupção é central. Ou seja, não apenas por uma questão ética mas por uma questão social. Cada centavo desviado dos corpos públicos implica em a revação da exclusão social. Ou seja, em serviços públicos piores e efetivamente menos prestados que de eminência. Por outro lado, é nessa hora que me lembra uma expressão muito feliz de Montesquieu que foi um homem que arquitetou a preparação dos poderes. Montesquieu dizia que todo homem que tem o poder tem o dever abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E chegava a apresentar essa frase dizendo até a virtude precisa de poder. Claro, uma virtuosidade que não tem limites é uma virtuosidade que elimina o poder. E o combate à corrupção, portanto, tem que ser feito dentro dos marcos do Estado de Direito. Dentro daquilo que a Constituição do Estado de Direito. Não por legalismo, mas por principiologia humanística e de construção do Estado. Acho, portanto, que no momento que nós vemos no Brasil, jamais os títulos podem nos ficar do mundo. E a Constituição tem que ser respeitada porque é virtuoso o Estado de Direito. Como é virtuoso, efetivamente, o combate à corrupção. E é nesta perspectiva de poder e de ação e de limitação à ação que nós temos que nos colocar. Eu faço aqui a minha exigência, até o relação ao meu antecessor aqui, porque acho que realmente o sistema brasileiro é moroso. O sistema judiciário demora-se demais e gera-se uma situação de impunidade, concordo. mas não é suprimindo garantias constitucionais que nós resolvemos o problema. A Constituição é muito clara quando diz que condenados só podem ser condenados com o trânsito em julgado ser executado a lei. Artigo 1557 da Constituição. E eu não posso, sob qualquer pretexto, para ricos, para pobres, para poderosos da política ou não, ignorar o texto. Como disse o decano o senhor de Mello, um constitucionista que eu respondo, trânsito em julgado no direito tem só um sentido. É trânsito em julgado. Não tem outro. Se efetivamente isso não é bom, se é indevido, se é correto, se mude a Constituição, você faça um debate social. Mas até lá o Estado de Direito será respeitado. Então, portanto, acho que efetivamente nós passamos por uma crise profunda em jornal no Brasil que gera insegurança sistêmica, que gera imprevisibilidade e que claramente leva a aplausos quando os direitos suprimidos são de outros, ou dos nossos alcançados. Mas quando efetivamente são os nossos direitos suprimidos, aí efetivamente nós reclamamos. Só que no Estado de Direito o direito vale para o adversário e para o outro. No Estado de Direito o direito vale para todos. E é nesta perspectiva que é o tempo pelo futuro do Brasil. Porque se por um lado é virtuoso o combate à corrupção, não é virtuosa a intolerância. Se é virtuoso o combate à corrupção, não é virtuoso o ultrapassar de leis com ofensos e direitos quem quer que seja. então, portanto, isso me deixa inseguro. E acho que a única forma que nós temos de redimir isso é uma eleição efetivamente livre, democrática, com candidatos legitimados, sem tentativas usos de percursos políticos e ideológicos para que pessoas não se ingereçam. Ou seja, o Brasil só se recuperará principalmente na democracia. Não há vida para o Brasil fora da democracia pois fora do Estado de Direito. Não há alternativa para isso. Então, sinceramente, a questão de apresentação se anima na perspectiva de um enfrentamento e às vezes dizer isso nos dias atuais é difícil. Porque a opinião pública ou o senso comum é desse projeto uma perspectiva diferente daquela que nós que temos a democracia na veia e o Estado de Direito no coração temos o dever de enfrentar e não se constrói um país com ofensa a direitos e com rasgada em uma construção. Por outro lado, a questão colocada pelo Dr. Christian é uma questão importante. É uma briga histórica. Estado liberal ou Estado social? Estado mínimo ou Estado que busca a construção do Estado de Desenvolvimento? Eu, pessoalmente, e também não sou neutro sempre me postei contra o Estado liberal porque acho que no Estado liberal a liberdade é utilizada no Estado negativo para a opressão para a exploração para o aprofundamento da liberdade. O Estado social é isso depois dos prenúncios da Constituição do Richter de 1917 e da Constituição de Weidmann de 1919 depois da Segunda Guerra Justamente pelos desequilíbrios da sociedade e toda vez que eu deixo para não invisível do mercado regular alguma coisa eu acabo tendo a exploração consagrada à optimista. Então, portanto, até como uma composição da sociedade capitalista eu tenho no capitalismo o desenvolvimento do Estado social. Um Estado social que exige um Estado não mínimo não um Estado corrupto, não. mas um Estado não mínimo um Estado com programas sociais um Estado que utilize a tributação como forma de tributar quem tem para redistribuir riqueza para quem não tem e não um Estado que permita que o capital cada vez mais acumule um detrimento daqueles que efetivamente veem a sua porta de trabalho. Também aqui faço a minha discordância fraterna com o Cristo em relação a quem for o governo duro e o governo duro. Nós tivemos milhões de pessoas deixando a linha da liberdade. Isso é estatístico também. Isso está testado. Nós tivemos no Brasil uma situação de proeminência internacional onde até o presidente dos Estados Unidos chegou a dizer que o presidente Lula era o cara. Era um momento diferenciado da história do Brasil. Depois das contradições nossas, as situações vividas por nós acabaram abalando um conjunto de situações mas o que é objetivo é um objetivo. O Brasil vinha bem até dormir bem. Esta é verdade. Tivemos uma crise que o governo do qual participei deve ter errado e o governo zerra. Não como a fé mas aí se utilizou uma crise política estrutural para se tentar ganhar fora das urnas aquilo que os brasileiros não tinham efetivamente votado. E aí nós estamos numa crise institucional sem limites sem precedentes e que eu tenho. Eu acho que o Brasil precisa de uma eleição em que o presidente eleito repartilhe o país. Em que o presidente eleito repartilhe o país na perspectiva que a insonionalidade seja efetivamente afirmada. Em que cada poder fique no seu lugar em que a Constituição seja respeitada em que juízes falem como juízes em que promotores falem como promotores em que deputados e senadores falem como deputados e senadores em que o executivo execute dentro da lei buscando-se sempre o combate à corrupção que é uma peça-chave na perspectiva de um país que efetivamente possa prosperar. E aí que nós temos algumas instituições fortes porque eu quero sim debater o Estado Liberal defender o Estado Social fraternamente com o Crise e com quaisquer outras pessoas que efetivamente tenham a postura diferente de mim mas dentro de regras claras do Estado de Direito e que ao final nas urnas vença o melhor e não fora da lei. Bom, eu quero cumprimentando o Evandro que madera essa mesa agradecer aos orientadores desse converscote Brasil e Espanha um privilégio para mim ter sido convidado para estar consigo tanto mais se for para discutir o nosso complexo difícil porém amado Brasil. Essa satisfação se incrementa bastante se a gente pode repartir com tanta qualidade essa mesa pelo doutor Christian e pelo meu velho querido estimado amigo sem favor dos melhores brasileiros da minha geração José Eduardo Cardoso ministro educado enfim eu não sou evidentemente um neutro observador da cena brasileira sou possível candidato a presidente da república embora neste contexto vá me esforçar para me colocar como método que nos permita desdobrar a nossa reflexão de hoje na minha mente as coisas estão erradas no Brasil e esses estão erradas no Brasil as coisas me parece poder se afirmar menos por o ângulo ideológico partidário porque nós nos apresentamos e mais por algum olhar por qualquer que se queira considerar vejamos por exemplo o ponto de vista das emergências populares acabaram de acontecer no Brasil em 12 meses 64.700 homicídios 64.700 homicídios dos quais apenas 8% foram investigados a Marielle já se passou a primeira semana crítica e nós estamos perdendo os laços que mais facilmente poderiam deslindar deste crime que agora foi contra um conjunto de símbolos de valores na verdade o chapa-briga do Estado de Direito Democrático ante as máfias e as facções criminosas que festearam o Brasil se nós quisermos olhar que as coisas estão erradas para além da sensibilidade das emergências populares das filas dos hospitais da precariedade enfim da educação que se oferece por média que a Colômbia tem o dobro das matrículas dos garotos dos 18 a 25 anos que o Brasil nós podemos olhar nos refugiando na economia na economia brasileira pela primeira vez em janeiro deste ano a quantidade de brasileiros empurrados para o biscate para a atividade informal ultrapassou pela primeira vez na história brasileira a quantidade de brasileiros ocupados na economia regular na economia formal são 34.700.000 contra 33.200.000 brasileiros aqueles informais e estes informais isto daqui não é trivial porque por exemplo se nós quisermos acudir a agenda pacificada das elites brasileiras sob o ponto de vista das manchetes apenas porque da diretiva de censo qual é o sistema previdenciário tributário que pode funcionar na economia que metade está na informalidade qual é a escala que o sistema tributário nominal tem que assumir dado que as despesas correntes do Estado são para todos exército marinha aeronáutica pode é para todo mundo mas só metade da população brasileira estão na economia formal mas se nós quisermos ainda para pacificar o nosso debate vamos dar um pulinho rápido na nossa história se nós olharmos o Brasil quando não existia essa violenta polarização completamente oca e vazia que quer nos dividir de coxinhas e mortadelas se um país complexo como o Brasil não cabe nessa biodice então a gente pode ir ali a 1980 não existia o Fernando Henrique em sua vez não existia o Lula em sua banda e nós podemos então olhar o nosso país sem essas interdições apaixonadas que às vezes nos fazem aplaudir em consequências e vai a consequências ou vice-versa e vice-versa novamente do jeito que a Babel se instalou na nossa nação em 1980 o Brasil tinha um produto industrial equivalente ao somato da China da Coreia do Sul da Malásia de Singapur e do Vietnã em 1980 um terço da riqueza brasileira se extraia na indústria como sintoma de modernidade já não é mais tão verdadeiro assim mas segue sendo para mais como verdadeiro pois bem hoje o Brasil tem apenas 11% da sua riqueza extraída da indústria e está definando sendo nós sétimos do pior processo de desindustrialização que a humanidade já assistiu em todos os tempos portanto sob esse ponto de vista nós estamos regredindo gravemente para comparar com a China portanto trazer as interdições riscos e oportunidades do estrangeiro para nós a China hoje tem um produto industrial seis vezes e meia superior ao produto brasileiro nós que éramos ontem em 1980 a soma da China na Coreia do Sul na Malásia de Singapur e no Japão que eram chamados títulos asiáticos portanto a mim me parece pacificado que as pessoas estão dentro do Brasil o que que aconteceu de 1980 para cá nós estamos crescendo a ridículos 2% ao ano a economia e a população cresce a 1,7% ao ano na mesma data o que quer dizer que se fossem justos os mecanismos e isso é exatamente o oposto da distribuição de renda o Brasil estaria crescendo por cabeça 0,4% ao ano ou seja podemos dizer que temos parados sobre o contexto estratégico dentro do ano do ano dado que nós não temos institucionalidade para promover distribuição de renda o que acontece no Brasil pode ser demonstrado também num número muito caricato mas típico do tamanho do desafio que nós temos que enfrentar a partir de sempre mas a partir de 18 porque essas coisas estão colapsando o Brasil tem hoje 5 pessoas a quantidade de dedos de uma mão que não quer surpreender a sua vida acho que sendo o dedinho fazer uma brincadeira aqui 5 pessoas no Brasil tem fortuna equivalente às fortes de 100 milhões de nacionais brasileiros falar isso aqui na Cataluña por exemplo é uma coisa que a pessoa vai duvidar vai correr para o Google para checar é um estudo atualizado remanentemente que era 6 pessoas ano passado uma coisa piorou agora só 5 brasileiros tem a fortuna equivalente de 100 milhões de nacionais o que aconteceu com o Brasil na minha mente nós morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista através do qual o Brasil é como a gente olha para a nossa própria história para nos lidar com preconceitos e olhares como auto chibateados uma auto emolação grave o Brasil era nada quando acabou a segunda guerra mundial sobre o economista econômico e nos transformamos na 15ª economista do planeta terra portanto em tempos de depressão coletiva como a gente olhar para a nossa própria história e saber que nós somos citados nos convênios de economia do mundo inteiro como um país que produziu um milagre econômico foi esse milagre econômico saindo do nada para nos transformar na 15ª economista do planeta terra porém esse modelo dependia de variáveis que sumiram da realidade humana por exemplo capitais financeiros estrangeiros de longo prazo barato isso eletroalizou se virou smart money e a pinta grande especulativa de curto prazo worldwide desse mundo afora e todos os países que montaram suas matrizes de desenvolvimento assentados na necessidade de capitais externos quebraram e nós quebramos e daí adiante começam nossos flagelos o Brasil quebrou não tínhamos democracia portanto não havia um debate sobre o que fazer para colocar no lugar o velho modelo exaurido e o Brasil então rachou-se em conservadores que defendiam o regime militar que iam relativizar as interdições externas o júri explodiu a pele petrólica encareceu e nós outros cada outro lado para nos reunirmos tínhamos que fazer um consenso absolutamente superficial de novo nós estamos tentados nesse momento da vida nacional a olhar as coisas complexas com essas simplificações grosseiras rasas que nos permitem nos livrar dos debates assim com muita pressa e descuido na data nós tínhamos que reunirmos um zileiro de Alagoas de Alagoas de Antônio de Vilela um católico conservador do Luiz Guimarães um democrata cristão com o Franco motor um urgente da mais alta qualidade moral cívica para os tínhamos que está na mesma reunião com o Leonel Luizó um trabalhista que houvera pega em armas para escondurar o enfrentamento do golpe com o João Amazonas com o ministro do PCdoB com o Luiz Carlos Prestes recém-agresse do exílio acusado ao próer de trazer o ouro de Moscou para subverter nossa vida e democracia e essa reunião só aconteceria se nós tornássemos rasas a discussão e nós a tornamos embora o temário fosse absolutamente correto e o valor a ser conquistado absolutamente recomendante desse consenso raso que fosse anistia eleição direta constituída jovens nós ganhamos todas José Eduardo é mais moço eu já enterei 60 anos eu acredito no milagre da política porque eu vi não é porque ninguém me ensina que a política fora dela não há saída não é porque a humanidade jamais conheceu outra ferramenta para resolver a superação da força como elemento de afirmação de valores e de prepotências etc, etc é a política e a política produziu na minha geração o que quis produzir produzimos um milagre que quisemos produzir ganhamos todas 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 vou terminar agora é muito a pena que eu já fiz seu valor de pólio o problema é que o modelo estava novo e aí veio a nova emergência a inflação eu vou dizer telegráfico eu já estava lá fui ministro da fazenda ajudei a consolar do ano real e o Brasil viveu um ciclo muito generoso de consumo porque entre nós brasileiros ao contrário dos manuais de Chicago da economia que se estuda pela Europa etc, etc a inflação não é uma doença no Brasil no Brasil a inflação era negociar em que medos poderosos montaram-se para ganhar dinheiro com a permissão inflacionária que tomava renda diariamente da classe média das forças do trabalho isso ao cessar abrutamente permitiu aí começa o problema dos coxinhas e mortadelas que todos respeitam àqueles aqui eventualmente presentes ou que se milindrem com esta brincadeira não é que apenas tenta tratar com algum humor com a coisa que já está fazendo muito mal ao Brasil a inflação cessada abrutamente transferiu renda e aí essa renda transformou a população brasileira rapidamente num consumidor novo e nós não produzimos um modelo novo de desenvolvimento e o resultado fraco é que as contas do país com estrangeiro explodiram e como é que explodem as contas de um país com estrangeiro porque o país é uma inscrição permanente não fecha não quebra não vai embora é na valoração da moeda vis-a-viso a moeda de circulação internacional e aqui evidentemente estando em um lugar tão qualificado eu me disposto de uma explicação mas lá no Ceará especialmente mas no Brasil eu explico que a gente não compra dólar mas a gente come pão pão e pizza são trigo o Brasil não produz trigo com suficiência portanto tem que importar e tudo que se importa paga o dólar quando o Fernando Henrique ganha a eleição a gente precisa de um real para pagar o dólar portanto o preço que ele toma no trigo era referido a outro rumo quando o Fernando Henrique faz a mistério na eleitoral da eleição nós passamos a precisar de quatro reais para pagar o mesmo dólar e a população perdeu 70% do seu poder de compra e ficou muito zangada com o governo que ninguém ganhou nunca mais ganharam eleição na vida no país mas a tragédia não acaba aí dá-se o passar é uma novidade importante o PT o Lula e o Lula quando toma posse é impressionante como eu estou recuperando esses números a taxa de câmer ao valor de hoje seria ao corredor de nove reais e vinte centavos ao valor de hoje e o Lula oito anos depois entrega para a Dilma a um real e setenta e cinco a mesma taxa de câmer então devagar com o Lula porque assim eu vou já criticar mas quando o camarada pega uma população que tem a poder de compra nove reais e vinte para um dólar porque a gente não compra dólar mas toma remédio 80% dos remédios do Brasil são importados a gente não compra dólar uma entrada de ônibus o Brasil está adotando a genial política dos últimos vinte anos de exportar petróleo do outro barato e importar derivados básicos gasolina, ferroxênio vocês falaram os polímeros os plásticos etc, etc então na hora que você tem o câmer a nove reais e vinte você tem e ele passa para um setenta e cinco na prática quase transfera-se inediatamente você fica quatro vezes mais capaz de consumir o volume de consumo trouxe 40 milhão de pessoas a pequena classe D migrando da classe D para a classe C e o resultado prático é que isso gerou um monte de novos empreendedores todos acreditando que aquilo aconteceu por um milagre do governante do dia ou por um milagre estrito e senso porque recentemente está aí na igreja agradecer a Onipotente e fazer a autoajuda e a referência e revogou completamente a velha lógica capitalista e o esquerdismo dela derivou que é o patrão subtraído vai valer do empregado isso tudo é lixo para esse novo empreendedor brasileiro porque ele vai junto com o empregado de ônibus ou de metrô para o trabalho abre a loja junto a loja de açaí é aberta cabeleireiro são abertos juntos e tudo isso mudou e eles atribuíssem a si próprio esta vantagem o que lhe acontece com a Dilma para acelerar e não ser desobediente ao tempo o câmbio cai brutalmente por quê? porque este padrão de consumo não se sustenta vis-à-vis da produção do Brasil quando o Lula está no poder emergem 40 milhões de consumidores nós não cuidamos de uma estratégia nacional de desenvolvimento seguimos praticando a desindustrialização que eu já descrevi resultado claro que explode as contas do Brasil de uma estratégia por que não quebra na mão do Lula? porque a China no caminho oposto sai do zero para virar a segunda economia do mundo e ao fazê-lo tem uma complementariedade instantânea com os produtos tradicionais brasileiros chamados comódicos então a China entra no mercado violentamente comprando minério de ferro o minério de ferro quando a Dilma toma posse estava a 190 dólares o petróleo estava a 110 dólares para dar 2 vezes logo em seguida o que acontece? a Dilma toma posse e começa a cair por consequência da crise de 2008 os preços internacionais de produtos das commodities de maneira que quando a Dilma toma posse os preços eram aqueles e quando ela é derrubada e também estou convicto de que o país está sob um novo Estado que propõe uma pessoa honrada por uma quadrilha de marginais e é um constrangimento muito grande na sociedade brasileira de que a lei parece salvar a lei por um lado do espectro político-partidário enquanto não há um sequer tucano com milhões de dólares em contos indiciado preso o objeto dessas espetaculosas fora a terra junto com ele a quadrilha dele mas vamos seguir aqui para terminar porque senão a gente perde a reflexão e o método que é o que eu propus a fazer quando a Dilma é derrubada o petróleo que estava a 110 estava em 30 quando a Dilma é derrubada o minério de ferro que ela recebeu a 190 estava em 38 resultado daquele buraco das contas do país com os estrangeiros em 2013 chegou a 124 bilhões de dólares e o país quebra de novo igualzinho o filme como foi lá atrás com o Fernando Henrique igual inclusive no aspecto caricato quando acontece a quebra com o Fernando Henrique o PT faz o movimento fora da HC e o apoio do pedido de impeachment assinado pela Lula contra a minha opinião e muitos artigos que eu escrevi dizendo que a primeira equipe era grossinha e que queria derrubar o presidente sem cometimento de crimes de responsabilidade ainda que tivesse sido o fraudador da melhor interesse público sabe quem entrega o pedido de impeachment ao então o presidente da Câmara Michel Temer no nosso país ele está realmente vivendo um problema desta feira eles foram lá fizeram o movimento fora Dilma entregaram o pedido de impeachment ao Eduardo Cunha que era um marginal conhecido bastante conhecido e que incrivelmente foi imponerado pelo meu amigo no poder e virou presidente da Câmara Federal e desta feita processa o impeachment contando as características de golpe de violação da Constituição ou nós tratamos disso com este nível de reflexão a partir de 2019 mas agora no debate eleitoral ou eu também termino para a gente começar a discutir muito preocupado com a sorte do Brasil porque duas frases a consequência disso tudo fora daqueles números que estão explodindo no povo é que nós temos agora uma crise patrimonial e fiscal em só número eu também sou muito adepto em diminuir o tamanho do Estado porém eu quero descrever o Estado brasileiro segurem aqui uma pizza das despesas executadas no orçamento do ano passado está todo mundo figurando 51,7% essa parte amarela juros para a banca 51,7% do orçamento executado pela República Federativa do Brasil nosso amado país no ano passado foram juros e rolagem de dívida para a banca o liberalismo brasileiro não esquece esse número o novo aí o partido novo não menciona esse número será que é o Manoel do partido que é do mercado financeiro é por isso porque 51,7% do orçamento eu não repleti criticamente sobre isso 51,7% do orçamento tem que ser um número ou um problema na verdade ou um pouquinho 29% para a evidência vê a despesa vermelha aqui 29% para a evidência social inalcançável neste valor pela irretoratividade de qualquer lei que fila direitos adquiridos e nega uma deformação 2% dos nacionais brasileiros levam intenso de todos os benefícios a saber nós políticos os procuradores da república os magistrados e certas corporações de serviço público nós políticos porque eu por exemplo implementei o direito a três tensões vitalícias que me dariam 80 mil reais e depois o Supremo eliminou o tempo aí de repente estou falando isso para ter a coerência com o seu presidente porque o Arrindade diminuiu o tamanho do Estado não aceitando receber essas imoralidades por fim está havendo todo esse monte de linhazinha aqui 21% educação saúde segurança porto estrada educação ciência tecnologia cultura o que mais vocês inventaram ele está em 21% e sobre isto a lucidez da elite brasileira impôs agora uma emenda à Constituição congelados esses investimentos por 20 anos está proibido que chegue qualquer jovem procurando escola média porque o Brasil ainda que cresça 2% ou 2 milhões de dólares por ano está proibido por 20 anos de expandir qualquer gasto este é o debate desculpe agora nós passaremos a fase de perguntas e respostas agradeço pela favoreza eu peço por favor que as perguntas formuladas sejam feitas de forma concisa se me favore que sejam interrogativas por favor que sejam feitas filas são duas filas alternadas e cada pergunta tem que ser feita em 30 segundos mas você deve terminar com a interrogação e as respostas devem ficar em 3 minutos em 2 ou 3 minutos deixa eu começar eu vou começar a câmera não no Brasil temos um probleminha para não dizer um problemão entre os tantos que é basicamente a não percepção de uma certa rede onde nós estamos de que democracia sem exercício de cidadania é um valor a ser percebido e aí nós imaginamos que em Paris como o nosso tem uma cidadania treinada nós não temos uma cidadania treinada e também não podemos ter o nosso povo é vítima de uma história autoritária a juventude brasileira imagina que cresceu na redemocratização e nós temos qualquer vocação democrática nós não temos nenhuma vocação democrática a vocação brasileira é autoritária golpista a não ser que nós queiramos no século no século XX esquecer 1930 uma revolução 32 uma revolução 35 um empate 37 um golpe 46 uma democratização 54 suicídio em todas as características de cultura democrática 55 56 várias tentativas de golpe contra o Sousselino 61 golpe 62 contra golpe 64 golpe 68 contra golpe até 2016 o mais longo período de vigência democrática que eu conheço se chegou com a queda da Dilma contando que democracia é o direito de votar e ser votado e de se reunir para discutir as coisas assim apanhada por isso porque isso não é bem só isso democracia mas se nós tomamos só isso do dia do 5 de outubro de 88 até o dia do empívio quando a Dilma foram 27 anos portanto nós não temos exercício de democracia e temos cobrado da nossa população ou inculpado da nossa população das fragilidades do sistema representativo daí passa na cabeça de 100% de nós que eu estou dentro também que existe um engenhoca institucional ou na literatura ou na legislação internacional comparada que vai resolver o IA de exercício cidadão essa engenhoca lamenta de forma ela não existe não existe essa engenhoca sistema proporcional por exemplo os alemães foram estudar recentemente no Brasil outro sistema deles é o sistema distrital misto e o parlamento alemão não se renova como é que eles são majoritários que em base necessitária não se renova e eles olhando o mundo viram que o Brasil é o país que mais renova seu parlamento a cada eleição podemos estar na imidência com a onda de nova de renovação distência de 60% a 70% do parlamento e atribui isso ao nosso sistema proporcional que é entre nós satanizado aí depois inventamos essas coisas a nossa moral religiosa eu estou atacando eu estou constatando é que no mundo existe uma coisa chamada poder econômico ele existe ele é irremovível da realidade humana por mais que ele deteste ou por mais que ele te ama ele é um dado irremovível da realidade e existe na humanidade um poder político o poder político é um dado irremovível da realidade o poder político é quem premia e pune interesses portanto se ele é quem premia e pune interesses o poder econômico com ele buscará se relacionar ponto o que é que podemos fazer em relação a isso fazer de acordo que não é assim e irmos para a ficção do subalterno do caixa 2 e tal e por que o mundo político se relativiza os próprios valores se eu não boto dinheiro escudo no bolso eu sou honesto mas para a campanha tudo bem para não sei o que entre os políticos que acreditem passa assim muita naturalidade em qualquer salão da esquerda para a direita 38 fundos de vida pública não autoriza dar esse título que é gerente que está ali grande brasileiro já tem revista então repare bem nós optamos agora pelo financiamento individual de campanha ok muito experimentado mas eu desconfio que serão as eleições mais fraudadas da história do país e vai ser muito facilitado porque circula grande quantidade de dinheiro em espécie por exemplo igrejas e narcotráfico que estão praticamente já se explicitando por sobre a mesa ou por sobre a mesa mas alguns já por sobre a mesa portanto sim vamos mudar mas o que nós precisamos fazer é discutir a relação de poder econômico e parece que o lugar que acerta a mão é aquele que radicaliza na transparência dessa relação aquela que dá ao eleitor a fato dar dentro dos seus risos de valor de dizer que tipo de relação do poder econômico aquele ou aquela candidata tem e isso entra no conjunto de valores que o eleitor vai manipular para escolher o seu candidato ou a sua candidata eu acredito que a democracia representativa está indivíduo no mundo lá no Brasil vamos olhar o mundo como se coloca a distância de representantes representados que se desde o processo em que o cidadão começa a ser no século XX informado dos processos desse mundo e hoje com o mundo da UEB então não há distância total não há nenhum país do mundo que diga ah os meus políticos os meus representantes são óticos são fantásticos são contrários no Brasil todavia essa crise ela é exacerbada ela é exacerbada porque nós temos um sistema político anacrônico nós olharmos o sistema político brasileiro ele é os seus alicerces são os mesmos que existiam antes da postura porque no Brasil a constituição da UEB foi feita pelo Congresso Nacional e dificilmente quem é investido no poder político por um sistema consegue se libertar dele para criar algo novo ou seja o nosso sistema ele é anacrônico ele é um sistema gerador de corrupção a corrupção não é nova no Brasil agora foi descoberta inclusive por leis que foram feitas ao longo do governo só uma parte eu era governador do Ceará e houve um gravíssimo escândalo no nosso país chamado anônio do orçamento naquela época o Ministério Público descobriu uma empresa se não me engano chamada Odebrecht e que deu uma ordem de busca e apreensão do Dr. D'Aleon e foi pegar na casa do diretor da Odebrecht os disquetes a única coisa que mudou até agora é pegar e lá ficou o mundo político brasileiro tendo na ponta dos pés para saber quem estava nos disquetes da Odebrecht só para reforçar a ordem e você vai lembrar que a própria lei de licitações da 8666 foi feita nesta ocasião exatamente como uma reação a isso agora veja a corrupção que eu disse tem que ser compatível também conforme o canal mas não só conforme o canal pessoas que entram e acabam sendo corrompidas com caixa 2 ou que você só passa a lavoura só quem fez uma campanha eleitoral sabe o que é isso como esse sistema que funciona portanto a ideia de que existem pessoas que a renovação vai melhorar passa uma dimensão de bem e mal manipulista que sinceramente é a escótica o sistema eleitoral brasileiro tem que se atacar de frente com seriedade com coragem ou que mesmo não dá para nós vivermos mais nesse sistema eleitoral é impossível podemos colocar as pessoas que quisermos fazemos as mudanças subjetivas que pretendemos direita ou esquerda porque sempre vai se utilizar a corrupção como um mote político para atacar o adversário quando nós não vamos atacar o problema a causa a causa tem entre outros além da nossa cultura que se despegou muito bem uma cultura que é muito formada mas não distinção do público e privado é o nosso sistema eleitoral eu acho que estou de acordo com essa última observação do Eduardo o sistema eleitoral tem que ser formulado só que é formulado por quem já está lá a legislação tem que ser mudada no lugar funcional então diante das dificuldades de fazê-lo a única maneira de se transformar o modelo é você jogar dentro da série do jogo é um pouco o que nós estamos fazendo nós estamos mudando as regras do jogo tentando ocupar espaços lá dentro para fazer a modificação que não tem sido feito por aqueles que lá estão eu só chamo a atenção para dois aspectos antes de responder a pergunta da representação da melhoria ou não e da mudança da representação do Congresso me surpreende muito quando o PT diz que ou o Eduardo o PT dizem que fazem essa crítica tão confundente contra o Michel Temer porque o atual presidente a gente não pode esquecer que ele tem que ter sempre a história ele era vice-presidente eleito junto com a dona Dilma então se você botou um você botou no outro só queria deixar muito claro isso que as coisas não estão separadas uma coisa vem da outra um outro aspecto importante se isso me permite é que esse número da número amarelo que você fez referência que eu tenho que ver isso aí porque esse número não está batendo com o que eu conheço mas que seja uma crítica aos juros para quem é que os bancos emprestaram o recurso para o governo o que que empresta para o governo o governo é um governo perdoário que gasta muito gasta mal e tem que buscar esse recurso em algum lugar onde é que ele vai buscar esse recurso os bancos então assim a crítica tem que ser invertida não é uma conspiração bancária contra o Estado é o Estado que é muito incompetente e que tem que buscar recursos para cobrir as suas despesas que são aliás é muito mal empregadas agora só para o convite e faz o seguinte o Lula produziu oito anos superável por mais superou a 2% do PIB e a dívida vai em 80% do PIB desculpa esse Lula não resiste mas o número é o seguinte o Gustavo arrecadou toda a fusão não tem superável por mais vamos lá o Gustavo pedrista Lula arrecadou esse é o número oficial 7% ao ano mais em 2013 perfeito arrecadou mais absolutamente o fato é o seguinte eu era ministro da fazenda eu era ministro da fazenda a carga de mudança 27% do PIB com o senhor Fernando Henrique ela soltou para 36,5% com o Lula caiu para 36% e o Lula tem 2% superado por mais ano a ano e a dívida hoje brasileira está se aproximando de 4,9 mil reais elas são a venda a gente não vai falar da economia ou da política eu não permitirei o Cristo terminar é só muito rápido muito rápido 7% a ordem de arrecadação pelo aumento de economia em 2013 em 2004 em 2005 só que os gastos foram 10% a mais ano a ano ou seja você arrecada 7 gasta 10 arrecada 7 gasta 10 isso é déficit isso é um modelo de governança que não funciona mas enfim voltando ao ponto e para concluir com a questão do banco a última pergunta foi sobre a representação eu acho realmente que a representação pode piorar ela deve ter uma mudança espero que tenha uma mudança de 60% porque a gente tem uma mudança de 47 a 49 de 4 em 4 anos pela indignação geral da nação vai ser de 60% o problema é que a renovação pode ser pior por essas razões a decisão de você não ter empresa contribuindo na campanha foi muito ruim porque o cidadão o indivíduo não contribui foi necessário fazer essa aberração que foi esse aumento de recursos públicos de 1.7 bi de recurso público que deveria ter que para a educação e para a saúde vai para a parte do que ele vai fazer a campanha e esse recurso todo que não vai de uma forma igualitária e justa distribuído mas para nós principais porque nós não usamos dinheiro público o mesmo partido não usa dinheiro público o fato é que esse recurso todo deveria ter sido de vinte das empresas de uma forma mais transparente não igual a que ela que gerou a crise que gerou e a renovação vai ser infelizmente pior porque vai renovar 60% mas a qualidade vai ser mais baixa nós vamos ter só uma parcela de renovação que talvez seja onde a gente quer honestamente de melhor qualidade não de reiniciar esse processo interno de renovação dentro do país só observação então a parte política eu só lembro primeiro que o que ele disse o governo Lula teve super arte primária colocado na redução objetivamente da situação tem que ser levada em conta nesse aspecto é na política estávamos na política O BNDB é um partido que apoiou o governo do BNDB, né? Você, seguramente, o governo que você participou, ele apoiou. Ou seja, objetivamente, o que eu quero dizer é que esse sistema político, ele gera, muitas vezes, esse pragmatismo não ideológico, ele é péssimo. Foi péssimo o governo. Eu, seguramente, preferia, o senhor sabe a minha opinião histórica, eu preferia ter governos mais alinhados ideologicamente do que o governo Dilma que era. Agora, no processo político, muitas vezes, você não consegue isso em vista da governabilidade, da escuta cultural. Enquanto esse sistema político não for alterado, o governo que você vai participar vai ter o apoio dos participantes, o partido que os outros terão. O meu não. O meu não. O meu não é porque só. Mas é isso que você ganha a eleição, certo? Só para ter um ponto aqui, eu quero estar neste ponto. Neste ponto, não é fato que a governabilidade estava em jogo para explicar essa conversão. Não é fato. Mas, desculpa, estimado amigo, eu estava lá, judei, já não aceitei mais ser ministro. O fato ali é outro. O fato ali é cooptação para fim de minuto de televisão e embarrar a CPI do Congresso. Porque, senão, nós teríamos que ter dito o seguinte. Quais são as reformas que o senhor Fernando Henrique Cardenas, com o poder do mundo todo, autorizado pela popularidade real, propôs para que este Congresso, o salatário, não votassem. Não houve essa proposta. Qual foi a proposta de reforma institucional que o senhor Lula, meu estimado amigo, fez, para a gente votar no Congresso e, portanto, a necessidade de uma aliança de gato, sapato, galinha e tal. Também não tem essa proposta. O senhor, se me permite, inclusive, não falo aqui no meu PT, falo no meu pessoal. O senhor, o nosso dirigente pode falar com o povo. Eu acho que ele criou. Ou seja, nós queríamos ter buscado uma formação política e ideológica numa outra dimensão, certo? Mas, aí, uma visão pragmática acabou levando a isso. Ou seja, eu acho que o teu argumento assim, ah, que não pode se queixar de Michel porque ele foi seu vice, me desculpe, eu acho que não é correto como também você não poderia se queixar se o governo se eu tivesse uma pessoa que já pensou. Não é? Ou seja, infelizmente, nós tivemos um golpe onde o vice-presidente articulou claramente esse golpe. Eu não posso dizer que eu imaginasse, conheço Michel Alain, como da mesma universidade, não imaginava essa postura dele, nem imaginava que isso fosse acontecer. Ingenuidade? Talvez. Mas não se pode pagar por essa coisa. Eu já tinha um processo natural que haja de audiências aqui, sobretudo em relação a dados passados. Ele sabe que se a gente apertar os números, eles dizem o que a gente quer. Eu imagino que haja espaço para questões a respeito da Auditoria da Justiça Pública, de alinhamento biológico e modernidade. Em uma das perguntas do arquivo, se pudermos começar, sim? Por favor. Olá, senhoras e senhores. Olá, professor. Eu queria fazer uma observação. que... Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Eu tenho trinta segundos. Por favor. Espera aí. Vamos começar. Por favor. Mantenha a ordem. Mantenha a ordem. Ordem progresso. Já. Não votamos em pessoas. Votamos em planos de governo. E se o Temer não subir o plano de governo, ele é golpista. Em relação a corrupção, a corrupção está no poder judiciário. Não está no político. O político não manda aprender político. O político não pode investigar outros. Ele tem um poder judiciário que faça isso. E aí estamos numa situação muito grave de coisas que se fala que é contra a corrupção e admitimos livremente que outros cometam. E qual a coisa do salário? Trinta segundos. E a pergunta é como que a gente pode se livrar do judiciário que ganha mais que o técnico e não respeita a lei? Como é se livrar do judiciário? É, se livrar do judiciário não parece ser contrário. Não. O judiciário que não respeita o teto. Todos os juízes que não respeitam o teto não podem ser juízes. Falta moralidade. Reforço. Bom, eu acho o seguinte. Evidentemente o poder judiciário tem um papel fundamental, sabe? Claro, como o executivo tem o legislativo. O que nós temos acontecido e temos visto ultimamente é uma situação de estratulação em alguns casos. Embora eu diria que a maioria dos membros que foram judiciários brasileiros e a maioria do judiciário público são pessoas que eu considero absolutamente incorruptíveis. mas nós temos tido, não só do judiciário, mas temos tido em várias corporações a exacerbação em relação àquilo que se busca para si. Claro. Ou seja, eu não me limitaria outro índice. Eu falaria do judiciário público, faria de atletas públicas, pessoas de atletas públicas de carreira, falo de certas carreiras de setores públicas. Muitas vezes as corporações ganharam a força do nosso Estado que faz com que apontem os dedos para os outros que não pensam no Estado e no interesse público. Eu acho que isso é uma questão que vale para todos, não apenas tudo isso, mas deve ser pensada no âmbito de todas as corporações que acompanham o Estado. Assumir as palavras do Eduardo. Bom dia a todos, obrigado pela discussão. Vindo aqui para a prestagem, eu estava tentando fazer uma lição de casa e procurando melhor o perfil dos palestrantes. E eu encontrei uma entrevista do Christian, acho que no final do ano passado, do site Students for the Earth. E tem uma afirmação que me chamou a atenção. É a seguinte. Aurelio, Aurelio. Acredito em um refutamento geral das candidaturas populistas do tipo Lula, Silvio ou Bolsonaro. Aproveitando que o Silvio está aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse as partes características da candidatura do Silvio que você considera populista. Obrigado. Eu acompanho a política desde os 13 anos, em 94, quando assisti a televisão, acompanhava a política na televisão com o Silvio do PSDB. Eu dizia assim, esse sujeito aí, eu voto nele porque ele quiser. Ele é espetacular, ele faz bem, ele é extremista nordestino e tal. Só que, de lá pra cá, o Silvio mudou. O Silvio não é mais aquele, eu imaginava o que ele era quando ele tinha. Ele passou a ter algumas ou algumas ações, comportamentos e posicionamentos que me decepcionaram do Eu acho que, de lá pra cá, o Silvio não é um valorista político. Mas, mais do que isso, eu acho que ele se estemperou, assim, em alguma situação. Eu acho que, hoje, ele é um homem inteligente, muito interessante e simpático, por dizer, ele é um homem que tem uma pretensão, eu tenho, se o Brasil for governado por o Silvio, eu acho que ele pode trazer o Brasil de volta com a inflação, por exemplo. Eu acho que ele pode, ele não vai ter aquela coragem, como ele disse a palavra correta, de reduzir uma série de bibliotecas, de reduzir uma série de estruturas do Estado que a gente tem que atacar. Porque eu acho que ele vai tentar compor, como fizeram vários outros paumes públicos durante o último ano, compor com as forças políticas que são essas que o Eduardo escreve. Eu acho que não dá mais pra fazer. Ele disse que não vai ter pelo dever no governo dele, mas vai ter que compor com grupos muito atrasados, que não vão deixá-lo avançar nas transformações radicais que o Eduardo tem que passar. Mesmo porque, nem vou me prender muito a PDT aqui, porque no local, o PDT não tem nenhuma importância do ponto de vista partidário, mas a visão de Brasil assistencialista, acho que faz um pouco da percepção do mundo do Sírio. Então, nesse sentido é que eu fiz referência ao populismo. Não é um populismo mais, aquele mais bruto, barato, perfeito para os antecessores do Temer, mas é um populismo de manutenção de um Estado que entrega, em função das forças políticas mais atrasadas, eu tenho dificuldade para o Sírio não se combater. Eu queria, até porque não sou do meu partido do Sírio, talvez não vá votar nele, ou no futuro do meu partido terão candidato, eu quero, talvez, o senhor do Sírio. O senhor nunca sabe, né? Primeiro, primeiro lugar, uma observação importante. O PDT, ele tem importância assim, histórica. E o Neon Riz Lóra tem uma importância histórica para o Brasil. Então, portanto, eu não posso descartar isso. Como se não tivesse existido na história, não existisse o PDT. Segundo lugar, o Sírio Ramos não tivesse a honra de ser refutado por ele. Está certo? E ele, de nada, às vezes, é uma divergência, está certo? Mas eu acredito que é uma pessoa que tem uma visão de Estado, tem uma percepção da economia brasileira, tem uma firmeza de posições que ele permite o credenciar a disputar a presidência da República sem a fecha de um pouco livre. Ou seja, que o credenciar a disputar a presidência da República de uma forma honesta, que nós podemos divergir, mas que é um grande brasileiro que, acredito eu, nas vezes que foi chamado em grande, como ministro, como deputado, de um país, ou os seus respectivos mandatos para as suas funções. Então, portanto, eu tenho muitas divergências consigo. Mas acho que ele é uma pessoa extremamente gabaritada para enverter o papel que ele se destina aí nesse momento, que é que ele dá para a presidência. Senhor Eduardo, você é uma pessoa, esse nome é um homem de bem, e é um homem que defende as coisas que ele tem. Eu acho que por lealdade. A Dilma, por exemplo, a Dilma. Acho muito difícil acreditar que durante a Dilma fosse viável, mas você por lealdade... Eu achava que não havia ninguém de responsabilidade, e achava que ele devia continuar no governo. Mas agora, eu acho que existe uma simpatia aqui, porque o PT, que não tem nenhuma chance em 2018, precisa trazer para cá o apoio possível. Eu acho que a gente não seja assim. Mas eu acho que... Eu acho que todo mundo tem chance, apesar do novo, não desqualifica a liberdade. Você tem chance também. O que eu quero dizer é o seguinte, o PT vai ter seu candidato, e acho que eu vou ganhar a eleição com o Lula. Agora, que é a minha opinião. Me permite não ter. Claro, é a nova democracia. Agora, eu sinto o Ciro como um homem apto para a presa da República. Por favor, não vou ter pedido votos ao Ciro. O Ciro tem sido muito crítico ao PT. Eu até acho que ele faz um análise equivocado nesse ponto. Mas eu respeito. Eu acho que o respeito na política, a não desqualificação do adversário, é uma coisa que nós temos que começar a conviver no Brasil para a presa. Nós queríamos dizer assim. Eu acho que ele é agradável. Só uma reflexão rápida aqui. Eu não me sinto desqualificado por ser posto de um valor de populistas, por uma opinião que eu compreendo, se fosse se largar ou não, ou não, ou não sei o quê, e me ofender. Mas populista é um mesmo muito subjetivo e tal. Entretanto, eu gosto dos números, que mesmo que a gente espanhe, que eles não entendem jamais. Por exemplo, eu fui prefeito da quinta maior cidade do Brasil, governador do oitavo Estado brasileiro, e ministro da Fazenda da República. Ele deu um único dia de déficit. Olha o que eu vou dizer agora. Nem um político brasileiro tem isto. Nenhum sequer. Só eu. Um dia sequer de déficit público. Até agora, quando eu assumi em 2019, a coisa vem arruinada completamente. Mas o que me apercebe é isto aqui. Sobre inflação, eu fui ministro da Fazenda, entregui a inflação com 3%. É muito fácil visualizar. A inflação de agosto de 1994 foi 3% no mês. O Planeiro estava fazendo água por todos os fissuros, exatamente o que matava lá atrás o cruzado. Eu entreguei com zero a inflação. Não sei do dia que vem a sua posição, o seu acionista e populista. Agora, fui recebendo o plenário da Nações Unidas, o que começou? Fui recebendo o plenário da Nações Unidas, o prêmio mundial de combate à mortalidade, a inflação infantil. 77 a 100 melhores escolas públicas de ensino clássico no Brasil estão no Ceará, não só em São Paulo. 77 a 100 melhores escolas do Ministério, do Governo Federal, estão no Ceará. Então, se você tiver dúvida, depois dá uma olhada de novo, que a gente sabe que não compreender esse voto. Tem tempo para seguir, então. Com as próximas perguntas, tem muita gente já aqui. Teremos tempo para mais duas perguntas, porque já a agência desbotou e a gente não pode penalizar os próximos países. Bom dia aos participantes. Obrigado. Vou direcionar o ministro José Eduardo Cardoso, que pergunta. Em relação ao papel dos meios de comunicação na democracia, que foi o painel 23 de ontem, nem sempre todas as camadas da população estão representadas nos nossos meios, e como que a renovação do Congresso pode acontecer se as pessoas não estão representadas na comunicação? Eu acho que essa questão dos meios de comunicação tem que ser discutida com muita transparência e muita seriedade. Eu sou absolutamente favorável à liberdade de imprensa. Não há democracia sem liberdade de imprensa. Não se confunde, porém, com a liberdade de imprensa a questão da concentração econômica dos meios de comunicação em algumas poucas partes. Nós temos que discutir isso com o seriedade, porque na medida em que você tem a vedação de acesso a certos segmentos na comunicação social, você acaba tendo um desequilíbrio no democrático. A imprensa é um poder de fato. Claro que nessa perspectiva, ela tem que permitir, através de uma normatização amplamente discutida que garanta a liberdade de imprensa, a democratização dos meios de comunicação. Por exemplo, eu conhecia um país, que também é o caso discutido, em que o principal meio de comunicação controlava a indústria de papel. Ou seja, ninguém conseguia fazer jornal sem o seu consentimento. Isso é inacertável. Eu não posso ter uma concentração limitadora nesse aspecto. E aí nós temos uma divergência. No Estado liberal, essa liberdade existe. E aqueles que têm o poder econômico controlam os meios de imprensa numa dimensão em que podem conduzir a opinião pública se houver o Brasil. É necessário discutir a democratização dos meios de comunicação com regras claras, com regras que garantem, inclusive, as situações ofensivas à honra que muitas vezes têm acontecido. Nós temos visto verdadeiras execrações públicas sem julgamento. Temos tido pré-julgamentos como se vivesse de uma lenda romântica. Claro, isso tem que ser discutido. O que não implica, em momento algum, em hipótese nenhuma, na supressão do sagrado direito de liberdade. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui e ver pessoas corajosas que estão na política há bastante tempo, particularmente em duas áreas da política brasileira, o Ciro e o Cardoso, que não tinham noção de que se expressavam e falavam tão bem. A gente tem observado, recentemente, alguns perdões de dívida trabalhista do Congresso, perdões bilionários e, ao mesmo tempo, uma tentativa de fazer a reforma da Previdência. Isso é um contrassenso que todo mundo aqui sabe. Na semana passada, eu assisti o vídeo do discurso do presidente Lula em 2003, que foi eleito com 80% de aprovação no país. Naquele discurso, ele se comprometia a fazer reforma da Previdência, reforma tributária e várias outras reformas que até hoje estão na pauta. Eu gostaria de saber para os senhores qual foi a dificuldade encontrada pelo PT depois de 14 anos para fazer esse tipo de reforma que o presidente Lula se comprometia em 2003, no primeiro discurso dele. Muito obrigado. 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 Eu lembro que eu era deputado do Silvio Daniel, de 2003, em 2002, quando foi? Foi feita a aprovada reforma presidenciada do governo Lula, com os seus funcionais, ou seja, o presidente Lula, nesse ponto, ele enrolou o seu compromisso, houve uma modificação constitucional, inclusive com modificação de regras constitucionais para servidores, Que era uma situação que era discutida, inclusive houve até certas exposições O governo Lula e o partido dos trabalhadores O pessoal nasceu nesse episódio Então vamos ignorar que já houve no governo Lula uma predisposição nesse sentido Mas está na pauta até hoje Veja, houve uma reforma previdenciária sim do governo Lula Claro, não sei que não seja a reforma que tenha sido trivial Você pode discutir isso aí frágil, isso não foi frágil O PT tem um racha por causa disso, que é a aprovação do sol Nem lembrou-se isso Então houve, o que se todavia precisa ser discutido E o governo Dilma, você vai lembrar Já iniciar um processo de discussão também sobre reforma previdenciária Não dos moldes que efetivamente venham a se consumar E o governo Dilma tem o tempo Uma reforma previdenciária no Brasil, ela precisa ser discutida de forma ampla Com o conjunto dos trabalhadores, de uma maneira muito aberta e transparente Está certo? Ou seja, porque nós temos que ver esses números da previdência E verificar realmente a exatidão de eles E dialogar com os trabalhadores na linha de construirmos uma situação que as pessoas compreendam 14 anos, não dá tempo de fazer isso? Dois mandatos de ministro O governo Lula fez uma reforma Eu volto a insistir Eu, como deputado, votei mudanças funcionais Para a mudança da previdência dos servidores Foi climático Então, por favor A tua vontade de tempo Não me parece que ela está com cercânea A realidade Houve uma reforma previdenciária O governo Dilma, no seu segundo mandato Discutia uma reforma previdenciária Que era impítica Está certo? Então, temos uma no governo Lula E discutia-se uma no governo Dilma Basta ver os jornais na época Está certo? Então, acredito que essa é uma questão que está colocada dentro dessa dimensão Então, vamos analisar os passos de execução Ou uma reforma previdenciária da Lula No governo Dilma Se discutia isso Se esgotava a proposta Nesse sentido Basta ver os jornais Aí ele veio o processo de impítica E não se concluir Não acho, porém, que seja uma reforma de gabinete Acho que é uma reforma amplamente Discutida E amplamente Trabalhada A reforma política, porém Aí eu vou na polícia A reforma política Nós, no início do governo Lula Defendíamos Houve uma situação traumática Da base governista Tira para se lembrar Houve um momento em que houve um entendimento Entre PT, PSDB E, então, PFL Para que nós votássemos Financiamento público E o voto em iniciar Inclusive, no relatório Com o senador Foi o senador Ronaldo Caiado E aí a base governista Disse que se for aprovado isso Nós deixamos de apoiar o governo Lula O governo, na época Recoou E nós não tivemos A reforma política Ou seja Não basta ter A caneta na mão Para que você tenha Faz a reforma que você quer Às vezes você não consegue A reforma política Que é o que eu mais defendo Não saiu do governo Lula Por posto das condições políticas Inexistentes Que o Congresso Examinando a história Só para prolejar o futuro Falta concepção O único consenso que existe É sobre o adjetivo Que o país precisa De uma reforma da Previdência Abaixo desse título Tudo é dissenso Isso explica Que não deitado popular Lá no interior do Ceará A casa não falta pau Todos brigam E ninguém tem razão Então vou te explicar O Brasil mudou Rápida e gravemente A sua demografia Nos últimos 30 anos Então nós já Nesse sistema de repartição Funcionava assim Seis pessoas ocupadas Pagando crescentes Constituições Para financiar a aposentadoria Com expectativa de vida Não superior a 60 anos Então isto fecha Seis pra um Fecha Com expectativa de vida pequena De lá pra cá Vem a subir 1,6 Trabalhador ocupado Para financiar a aposentadoria Com expectativa de vida De 73 O sistema de repartição Morreu Então todo mundo No Brasil Tangencia a percepção De que o problema É estrutural É problema de modelo E fica fazendo coisas Para atenuar O déficit crescente Ou na receita Incremental Para sempre Ou no corte de despesa De preferência Dos mais pobres Como essa Barulho que já deve Então o que aconteceu Durante esse período Que saiu de seis Para um e meio Aconteceu que nós Fomos incrementando As receitas Tivemos uma cesta De incidências Que agora Já estão agravando A competitividade sistêmica Da economia brasileira A saber PIS COFINS Contribuição social Sobre o lucro Contribuição patronal Contribuição dos trabalhadores E mais recentemente Com o Lula Contribuição do governo Isto daqui Mais que para A previdência Por que o governo Tem a audácia De dizer que tem o déficit Porque tem o E na Constituição Que tomou o ativo De DUM De vinculação De receita da União Que toma 30% Das receitas criadas Vinculadas ao financiamento Da previdência Para jogar no saque Sem fundo Do 51,7% Do orçamento Que é o serviço da dívida Não mencionado Pelo setor conservador brasileiro Esta é a explicação Tem solução para isso? Vamos lá Vamos supor Que passasse por casos Que toda a reforma Que o Michel Temer propõe Sabe quanto era a economia Oficialmente A palavrada pelo governo 360 bilhões Em 10 anos Puxando até para o presente Era uma estratégia De feijinho Não era Não era Não era Nada do começo Muito no fim Mas puxando para comentar Que estaria em 10 anos 36 bilhões por ano O déficit primário Foi 140 bilhões Para o governo federal Só para você entender Como não se tratou De previdência Põe o grupo Porque falta concepção E se não houver concepção Não passa Por que? Porque a previdência Não choca o Brasil Organizar Informar Ativo Militante Contra o Brasil Inorgânico Desinformar Com as nossas crianças Comprei? Então na hora Que eu proponho Vamos mexer Lá no Ceará Não fizemos Temos 14% De alíquota Sobre os juízes Promotores E outras corporações Facilitárias Etc Etc Foi uma chiada Não Mas lá Não temos Coesão política Fizemos No Brasil E o Brasil Não se consegue Eu acho Que não houve Na história Um presidente Com mais Possibilidade De fazer as grandes Reformas Só o que O que tem sido Lula Em 2013 O homem Era Bom, então Em 2016 Que ele falou O Lama Diz Que ele era o caso O Lula Foi o presidente Mais popular Na história Da República Nos primeiros anos Antes de 2003 Ou 2007 Mas depois do O governo Ele tinha Todas as condições De fazer reformas Importantes E não fez Porque não Apreocentava Isso Então achava Que ele foi O Atlântico Como o Lula Não vão achando Nós estamos ouvindo Aqui que a reforma Da Previdência Foi feia E tal Mas não Foi feia A reforma da Previdência Ela é tão urgente Não vou contestar O termino Que o nome Que o Silvio Colocou Porque o Lula São Ministério Do Planejamento E o Tribunal O Estado Recava 1,3 trilhão De reais No governo federal 56% Desse recursos Já vão Para aposentados De pensionistas Que são 40 milhões De brasileiros Em números Oficiais Em 206 milhões De brasileiros 40 milhões Recebem 50% 56% Dos recursos Federais Números Do Ministério Do Planejamento Não é que o governo Auditado Desses 40 milhões De brasileiros 10 milhões Recebem 75% Dos recursos E 1 milhão De brasileiros Recebem 11% Da recadação federal Então esse modelo Não funciona Primeiro que ele é Concentrador Primeiro que ele é Privilegia Um pequeno grupo E a sociedade Não tem como pagar Não dá mais Para pagar Então se continuar Como está Hoje Em 2022 O 1,3 trilhão Se não cair A recadação Se não tem como está E as despesas Continuarem Vão ter que ser Cobertas E vai ser Todo recurso Federal Para Aposentados E pensionistas Não vai ter dinheiro Para os que estão E para a saúde Então assim É necessário fazer Não é porque Biologia Porque Um pensa Até Ajudar Social Ou Ajudar Social É uma questão Matemática Tão simples Quanto isso Discutir Que não dá Para fazer Uma fala Comuniciária Porque Vem divergência Na sociedade É fazer O que aconteceu Na Grécia Na Grécia Empurrado 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 Seu que aconteceu Seu que ganhava 100 Quebrou Os alemães disseram Então tá bom Nós vamos pagar a Grécia Vamos colocar o dinheiro Europeu aqui Só que se ganhava 100 Nós vamos ganhar 60 Ou se ganhava 60 Ou se não ganhava Você prefere Para não ganhar 60 Isso é fato Isso aconteceu na Grécia Pode acontecer no Brasil Então assim Eu acho que As reformas A tributária Dizer uma Que é assim Que é para viabilizar O negócio Para fazer a empresa Funcionar Sair do manicômio Tributário Essas reformas Não foram feitas Os últimos Estatores de anos Ou os últimos Líndice Se fizer Mas não foram feitas Porque não quiseram fazer Foram empurrando Com a barriga Foram um puxadinho Atrás do outro Até agora Chegou uma situação No Brasil Que ninguém Mas consegue trabalhar As empresas Não conseguem trabalhar Não conseguem Constituir Um novo investimento Porque não tem Margem para trabalhar E aí fica uma dúvida Por que tem 13 milhões De empregados Porque não dá para contratar Esse é o resultado De uma De uma Postergação Política De um processo Permanente De ajustes De um processo De um processo De um processo De interesses corporativos Vinculados diretamente Ao PT O PT É o partido De interesses corporativos Do Brasil Os grupos Que defendem As minorias Estão junto Privilegiados Estão junto E tem que ficar E tem que ficar claro Se não Se não ficar claro Ninguém vai conseguir Fazer reforma E tem que ficar claro O Pato Temos uma demografia Tudo bem Agora Quando a Constituição De PT Foi feita O Constituinte Brasileiro Resolveu incorporar 10 milhões De trabalhadores Rurais Que até aquela data Viviam sem proteção Nenhuma Resultado O sistema atuarial De repartição Inediatamente Quebra também Só por este passo Porque se o Pato 10 milhões Para se beneficiar Se tem entrada Na contribuição Isso é uma tarefa Do Tesouro Nacional Que tem que fiscalizar Se o Constituinte Está certo ou não É outra discussão Agora É ditado Constitucional Que a Previdência Social Vai ter essa característica E aí fica falando De reforma da Previdência Com metade da população Na informalidade Qual é a reforma Da Previdência Que funciona Você tem uma ideia Qual é o número Como é que a gente faz Uma reforma da Previdência Que metade da economia Estou na informalidade É por isso Que a reforma da Previdência Que é muito bem Qual é a sua proposta Eu tenho uma A minha proposta É que Não, não Sai do truísmo Que tem que economizar Que não é a sociedade Não aguenta Ok, estou de acordo Isso aí tem um De um dia de dez Na minha carreira Um sequer Nenhum Agora Para que desse Brasil Você tem que ir Um regime de capitalização Esse regime de capitalização Tem que ser público Esse regime de capitalização É quem vai associar Criar Elevar O nível de formação Do grupo de capital Brasil Que é muito baixo E aí você tem Uma dinâmica econômica Se restaurar O problema O problema é que a transição Aqui cobre um preço Muito caro E nós temos um sistema De direito positivo Que diz que são inalcançáveis Os direitos adquiridos Ou em qualquer Retoatividade de lei Não esquece isso Claro O que a fala do mal Então não é complexo nenhum Está escrita a Constituição Que não pode Além de eu agir Para ferir direitos adquiridos O 5º 36 da Constituição Ele sabe até o número aí Está escrito lá Mas direito adquirido É direito adquirido Fique claro Então repare bem Agora a pizza 51,7 Executado O passado Isso aqui também Eu admiti Outra fonte 51,7 O orçamento executado Entrou cheio de dinheiro Saiu cheio de dinheiro Como é que sai o cheio de dinheiro Entrou cheio de dinheiro 51,7 O orçamento executado De 2017 Juros Enrolagem de dívida Com a taxa de juros Mais imoral Do planeta Terra Por décadas Sem explicação Técnica Nenhuma Isto é o grande Conflito distributivo Que há no Brasil 29% de previdência Portanto estamos de acordo No segundo lugar A grande grave despesa É a previdência Porque dentro dos 29% 2% Levam 30% Do futuro Os números são esses Só que eles são inapacáveis Por qualquer Retroatividade de lei Que se faça Hoje Para o futuro Ex-tuc E ex-duc E aqui 21% É tudo mais Eu sei que o debate É sempre enriquecedor Eu sinto muito Que não tenha sido possível Responder a todas as perguntas Eu sei que tinha mais gente Fazendo fila Para fazer perguntas As explanações Claro Não são simples Também Não é fácil Enviar esse tipo de problema Esse tipo de discussão Mas eu gostaria de agradecer A presença dos senhores Enaltecer também A relevância Do debate Feito aqui No Fórum Brasil e Espanha E agradecer Agradecer Que isso